Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM 12 horas e 1 minuto Você que faz parte do Clube da Fraternidade Acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM Nos ajudou a colocar este programa no ar Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você Construindo uma sociedade melhor No ar Clube da Fraternidade Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro Clube da Fraternidade Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Estamos no ar com o programa Clube da Fraternidade Você já sabe, é este canal de relacionamento entre você Que nos ouve agora em 1400 KHz Ou você que está conectado através do nosso site O rádio rio de janeiro.am.br Você pode participar deste programa Ligando para o 3386 1400 Repetindo 3386 1400 Ou mandando uma mensagem pelo WhatsApp da rádio Qual é? Qual é? 9 84867633 Porque hoje é um dia diferente aqui no programa Estou recebendo a visita do nosso doutor Altair Figueiredo Nosso gerente administrativo, advogado E com conhecimento também todo na parte de contabilidade E toda essa parte aí contábil é contigo também, né? Bom dia, Cristiano É isso aí Temos atuado junto à rádio, né? Nessas áreas Sempre buscando oferecer com qualidade e dedicação O que a fundação precisa, né? Atuar na parte jurídica, às vezes No âmbito do Ministério Público No âmbito do Ministério de Comunicações E também a parte administrativa De cumprimento das obrigações fiscais É isso que nós estamos fazendo O que é muito importante, sempre foi Principalmente nesse momento, né Altair? Principalmente Estamos aqui também hoje Quem está pelo Facebook Está vendo aqui a minha direita À esquerda de vocês aí na tela O Cristiano Bernardo É o outro Cristiano Aqui da Rádio Rio de Janeiro Que vocês sempre ouvem falar Mas ele está aqui do meu lado O rapaz que cuida do Clube da Fraternidade A parte de cadastramento Envio de boleto Boa tarde, Cristiano Boa tarde, Cristiano Boa tarde, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Isso aí, o Cristiano vai Conversar aqui com o Altair Atualizar a todos vocês Sobre o que nós estamos fazendo Neste momento Para atravessar essa crise Na técnica O nosso Pablo Ele não está tão feliz hoje Porque o Fluminense ontem Deu uma escorregada, né Pablo? Mas, olha Temos ali no Facebook O Caio A Jéssica No telefone A nossa querida Sheila E a Leila está ali também Para ajudar, olha Se você ligar agora Você vai falar com a Sheila E quem sabe com a Leila também No 3386-1400 No Facebook nós estamos ao vivo A Andréa Veiga já entrou Mandando um olá E você pode mandar O seu comentário Você pode compartilhar Porque esse programa de hoje É muito importante Porque o Altair Vai trazer informações Sobre como As ações que a rádio Que a fundação Acima da rádio tem a fundação Que é a fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso A fundação que opera A Rádio Rio de Janeiro Então Altair Quais as ações Que a fundação Está tomando Para ajudar A rádio Atravessar Todo este momento Cristiano É muito importante A gente destacar Que a fundação Sempre viveu Dentro de um cenário De restrições Financeiras Isso ao longo De muitos anos Mas recentemente Essa crise Que se abateu Sobre a nossa economia Tem trazido Muitas dificuldades Para nós E a gente sempre Vem buscando Mecanismo De como ajustar Este momento A realidade financeira Da fundação O número De mantenedores Da rádio Ele tem estado Em média Na ordem De 5 mil Mantenedores Inscritos E você veja só No mês de fevereiro Foi um mês curto Um mês de poucos dias úteis Mas mesmo próximo Ao mês de janeiro Nós ficamos apenas Com um patamar De 55 58% De boletos Desenviados Recebidos Pode repetir Altair 55% De boletos Recebidos Ou seja De um montante De 5 mil Nós recebemos 2 mil e 500 Boletos Isso em fevereiro Em março Que nós estamos Hoje no dia 16 Nós estamos Com 28% Então Onde isso nos preocupa Porque Provavelmente Como o saldo corrente Ou seja Das minhas despesas Que eu realizo na rádio São despesas fixas De energia Salário Despesas de telefonia Água Esgoto Essas coisas todas Que a gente tem que pagar A gente está empatando Despesa com receita Hoje no dia 16 Só que nós temos ainda 15 dias pela frente Diante desse cenário O que nós temos Buscado sempre Isso é constante Na rádio Reduzir despesas Porque a receita A gente sabe Que as famílias Estão passando dificuldade Isso é uma realidade Que o nosso país atravessa Então agora mesmo Nós acabamos de firmar Junto à empresa Energia Que nos fornece Energia lá em Magé Um contrato De mudança tarifária Isso é importante Nós estamos mudando De uma tarifa convencional Que hoje Um quilômetro Custa na hora De 85 reais Vamos passar por um quilômetro Na hora de 35, 36 reais Isso foi uma ação nossa Ação nossa Iniciativa nossa Envolvendo o nosso diretor Diretor de operações Que fez os cálculos De consumo de energia Naquele local Então nós vamos ter Uma economia Na hora de 6 mil reais Mas agora Ao mesmo tempo Tomamos conhecimento E todos Que as companhias elétricas Do Rio de Janeiro Tanto a Light Aqui no Rio Como a Enel Que é a companhia Que opera na região Dos lados Vai aumentar lá 20% Essa economia Que nós estávamos Já vislumbrando Ela vai praticamente Ser anulada Com esse aumento Então a gente Vive um momento Assim A gente busca a contenção Mas surge uma ação De ordem até Governamental Que determina A agência reguladora Que concede Esse aumento A gente aqui Do âmbito interno A gente busca Às vezes Realinhamento No quadro de pessoal Um quadro mais enxuto A gente agora Sai um funcionário de férias E o outro Que está Fica absorvendo as tarefas Quer dizer Nós já chegamos ao nível De operar assim Com o mínimo do mínimo Então Todo o dever de casa Nós já fizemos Isso é importante dizer Altair Porque Nós aqui Estamos sempre solicitando Que o nosso ouvinte Aquele que pode Que ele se torne Um elo forte E é importante Que ele saiba Que nós Internamente Estamos também Cortando na carne Verdade Verdade Isso Tendo de levada Às vezes Medida de automações Em setores Que talvez Não fosse o momento A gente Adiasse Mas é importante Que a gente faça isso agora Porque O nosso conselho E o próprio Ministério Público Ele precisa esperar Da fundação Se não Resultados Tão superavitais Assim Mas pelo menos Que fiquemos ali Com um grau De um déficit Muito próximo Da nossa receita Anual A gente já vai Para terceiro ano Consecutivo Não fossem Aí Alguns mantenedores Com contribuições Às vezes Muito acima Da sua média Mensal A gente teria encerrado 2017 Com déficit E vamos encerrar Com um pequeno Superávit Mas 2018 Nós estamos vivendo Um momento difícil E com isso Queremos aqui Reforçar Nosso pedido Nossos mantenedores Não nos deixe só O Gerson falava Isso aqui sempre Essa rádio Não é nossa Ela é rádio É do movimento espírita Ela é o veículo De divulgação Da doutrina espírita É através da nossa rádio Que a gente leva Todo o conteúdo Consolo Consolo Esse esclarecimento Sobre a doutrina espírita É para isso Que nós estamos aqui Prestando esse serviço Agora Sem os nossos mantenedores Sem os nossos amigos A gente não chega Aonde a gente prefere chegar Exatamente Falando em amigos Eu lembro aqui Da assistência Paulo de Tarso Comandada lá Presidida pelo Jonas Guimarães de Brito Que no último dia 4 Fez o almoço fraterno E eles lá Colocam à disposição Quem quiser fazer Doação Para a Rádio Rio de Janeiro E contribuíram A Luci Rosa Da Conceição Trabalhadores do Grupo Espírita Gabriel A Jurema Maria Bastos A Berenice Cavalcante Icleia Cruz Antônio do Carmo Estela Angélica de Florenço Cosmo Batista Domingos Jacira Teixeira Freitas Lino Teixeira Elenice Helena Ruti Poli Gilberto Marota José Deodoro Cândido Gilda Fernandes Ô dona Gilda Tudo bem? Fernandes Elga Fernandes E a nossa querida Divani Costa Todos contribuíram Com valores Muito importantes Aqui para a Rádio Rio de Janeiro Que nós agradecemos Muito Porém Altair Deixa eu só mandar um alô aqui Para os nossos ouvintes O Sander também está aqui Acompanhando a nossa programação O nosso Responsável pelo Colocar os programas aí no ar Fazer a programação de final de semana Olha no Facebook Andréa Veiga Obrigado A Deise Castro Reis Manda uma boa tarde A Rosa Gonçalves O Alexandre Carmo de Carvalho Boa tarde Rosa Gonçalves Adoro o programa Aqui Márcio Felipsen Nosso querido amigo lá Da tesouraria Eu já convidei Mas ele tem vergonha Ele não quer aparecer A Fátima Abade Obrigado A Marilene Melcia Diz Olá A todos vocês Muito obrigado pelo carinho Porém Altair Temos aqui ao meu lado O Cristiano Bernardo E eu sei que você tem uma pergunta para ele A pergunta que eu vou dirigir ao Cristiano Porque é ele que controla diariamente Nesse movimento para nós É como está Exatamente o retorno Porque nós Meus ouvintes Nós apuramos que em torno de mil mantenedores Mil cadastros Estavam sem o CPF Aí o nosso Cristiano Bernardo Teve com nós Conversou Trouxe esse número para nós E trabalhou Todo um movimento de remessa De mil cartas Para os mantenedores Solicitando esse cadastramento E eu gostaria que o Cristiano pudesse dizer Como é que está esse retorno Porque eu faria um comentário a respeito Que é muito importante Porque nesses mil Provavelmente tem ali Pessoas que já viram desencarnados Que a família não comunicou Pessoas que foram para outros estados Embora pudessem Continuar ouvindo a rádio Para a internet Que também não atualizaram seus endereços E os correntes não chegam Em razão também De outros aspectos Da rede bancária Que a gente sabe Tem essa aula do DDA Mas o CPF tornou-se A partir de outubro de 2017 Fundamental Nenhum banco hoje Recebe boletos Se não constar o CPF Eu queria saber Cristiano Como é que está esse momento de retorno Esses mil boletos Que nós enviamos no mês passado Tem retornado Como é que está isso? Então, senhor Altair No mês de fevereiro Enviamos uma remessa Girada aqui pela Rádio Rio de Janeiro De 995 boletos Para todos os contribuintes Que não estão com o CPF cadastrado Boletos esses Que o banco parou de emitir Desde novembro Para todos os contribuintes Sem o CPF Então, enviamos daqui Os boletos Para todos os ouvintes E o retorno está acontecendo Ainda é baixo Mas está acontecendo De pagamento dos boletos De retorno para atualizar o CPF E agora no mês de março Vamos mandar outra remessa Que agora o número diminuiu um pouco Mas ainda é pouco De 968 boletos Para os nossos contribuintes Sem CPF ainda Então, ouvinte Veja só Esse trabalho Ele é importante Por quê? É mais uma oportunidade Deve ser a quarta tentativa nossa De obter o seu CPF E queremos registrar Enviamos cartas Com selo Para retorno Com selo Para retorno O nosso cadastro Ele é um cadastro extremamente Aqui reservado Ele não vai cair na mão De terceiros Nós não fazemos mala direta Para ganhar dinheiro Com oferta de cadastro De ninguém Então, precisamos Que você confie na fundação Porque Sem essa sua participação Significa que nós vamos Tirar do nosso cadastro Algo aí Quer dizer 800, 700 mantenedores Então, de 5 mil Vamos baixar Para 4 mil e 300 O ingresso De mantenedores No nosso clube fraternidade Também não vem sendo Assim tão expressivo Por quê? Porque Sabemos das dificuldades Das famílias Os eventos Que a rádio comparece Lá também Tem novas adesões Mas sabemos Que hoje O próprio serviço Dos correios Também Que andou em greve Tem deixado a desejar A cidade do Rio de Janeiro Passa por um momento Delicado Da parte de segurança Então, isso também Tem que trazer dificuldade Para os correios chegarem A sua cidade Mas você tem Um ponto importante Meu amigo Que é o seguinte Você pode solicitar Sua segunda via Lá Pelo Facebook Me manda Pelo e-mail A gente envia Por e-mail Deixa eu dizer o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Tudo junto Ponto AM Ponto BR Pode repetir Clube da Fraternidade O nome desse programa Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Você pode solicitar A segunda via E era isso Que eu queria acrescentar Você que não recebeu O boleto Você pode Fazer o depósito Direto na conta Da Rádio Rio de Janeiro Vá no Facebook Na página Da Rádio Rio de Janeiro Que tem lá Bem grande O número das contas E no nosso site Também tem Vá lá Em Clube da Fraternidade Contribuições Todas as contas Os quatro bancos Que nós temos Todas as agências Contas O número Tudo direitinho Para que você possa Fazer o seu depósito avulso Nesse momento Em que você não recebeu o boleto E se você me permitir também Cristiano Quero me registrar Que nós estamos assim Muito próximos De possibilitar A extração Do boleto Via Site Ou seja O mantenedor Ele tem o seu CPF Ele vai criar Uma senha De acesso Como tem Os variados sites Por aí Ele cadastrará Aquela senha E ele mensalmente Poderá extrair O seu boleto Do site Já dispensando A remessa Muito bom Uma economia Então a economia Para a rádio Na remessa E com isso Nós vamos negociar Estamos também Trabalhando Visita dos bancos Aqui à rádio Para a gente negociar Tarifas Mais baixas Porque estamos praticando Uma tarifa Relativamente alta Atualmente E isso Para um valor médio Na ordem De uns 50 reais Mais de 10% Fica em tarifa Bancária Então você fica Com 5 reais Na mão do banco Porque Ele às vezes Resgata um boleto Não é isso Cristiano? Que não foi Que passou Mais de 60 dias Se aquele boleto Você deixou passar De 60 dias Não pague mais Aquele boleto Espere chegar Um outro boleto E você inclua A sua contribuição Isso é importante No boleto atual Não precise pegar Boletos já vencidos Há algum tempo Para pagamento Porque isso Traz uma tarifação maior Acumule no último Acumule no último Agora Cristiano Qual é A solicitação Ou qual é A dúvida Mais frequente Desses ouvintes Que entram em contato Com você Através do 3386 1422 Então tem muitos Ouvintes ainda Que estão cadastrados Em DDA Que eles têm Essas dificuldades O DDA É o débito direto Autorizado Muitos nossos contribuintes Cristiano Têm dificuldade De distinguir Do DDA Para o débito automático Ele é diferente O débito direto Autorizado Ele tem que ser autorizado No internet bank Na qual o contribuinte Ele é cliente Se na minha conta Está marcado lá Que eu Estou em DDA Eu tenho que entrar Em contato Com a minha gerente Para autorizar o débito É isso? Isso Porque o que acontece Não Na verdade Você pode autorizar Ele de forma automática Sendo que Muitos nossos ouvintes Não querem receber De forma de DDA Aí sim Para cancelar o DDA Ele tem que entrar em contato Com a gerente dele No banco dele E pode estar Em mais de um banco Se a pessoa Ela tem conta No banco X E no banco Y Ela pode estar Cadastrada nos dois bancos Em DDA Então ela deve entrar Em contato Com a agência dela E retirar do DDA Ou então fazer O pagamento do DDA Para quem tem a facilidade Ela tem o costume De pagar pela internet Chegando no banco Falando com o caixa Olha eu estou No DDA Será que o caixa Sabe instruir a pessoa De como sair disso Autorizado Saberá sim Ele vai pedir Que o cliente Se dirige ao seu gerente Gerente de cliente E lá vai dizer Olha eu não vou Tenho recebido Meu boleto De residência Devido A informação Que eu tive E que Ele está Constrando em DDA Aí ele vai dizer Mas o senhor Quer manter o DDA Não Eu quero retirar Em DDA Porque eu quero Receber o boleto Na minha residência Isso é muito importante A pessoa quer o papel Que é o meio físico Mas se ele não quer Mas se ele não quer Ele já pode autorizar Ele já pode autorizar O senhor falou Do débito automático Fazer como se fosse Uma mensagem Tem como programar Para o ano inteiro Para o ano inteiro Seus depósitos Enfim Tem várias formas De garantir A sua contribuição Para a rádio O que nós estamos buscando É facilitar Essa sua participação Meu amigo Porque Sem a sua contribuição A rádio Corre um risco De que? Daqui a pouco Comprometer As suas operações Isso não é uma coisa Muito impossível Não, gente Porque A nossa estrutura Aqui mensal É pesada Manter uma rádio Funcionando 24 horas por dia 7 dias por semana Não é fácil Não é fácil Nós trabalhamos aqui Operamos no limite Como o Altair já disse E O apoio Que vem do movimento espírita É na divulgação Da importância Da rádio E a rádio Eu fiz isso aqui Semana passada Eu lancei uma pergunta De quem é A rádio Rio de Janeiro? Ela não é minha Não é do Altair Não é do Cristiano Agora é de todos nós Ao mesmo tempo Do movimento espírita E a rádio leva mansidão A rádio leva apoio Príncipe Quantas pessoas Já nos libertaram Do suicídio Das drogas Do álcool Ouvindo a programação Da rádio Não é Altair? Uma depressão Hein Cristiano? Verdade A gente escuta muito De mantenedores Que entram em contato E falam o quanto Que a rádio é importante Para eles Que ajudou em vários momentos E ajuda Até hoje O programa está chegando O programa está chegando No final Mas eu gostaria De pedir ao Altair Para ele Fazer um arremate No que é mais importante De deixar de recado Para o ouvinte Altair Cristiano A direção da rádio É presidida Pelo nosso irmão Roberto Nascimento Vitorino Ela continua à frente De todas as ações O Roberto Vitorino Tem se empenhado De maneira Muito intensa Para tornar a nossa rádio É um exemplo Do que o nosso irmão Gerson fazia Sempre uma rádio A serviço do movimento espírita E estamos nos aproximando De mais uma eleição No nosso quadro Diretivo da fundação E a gente roga a Deus Para que sejamos unidos Para vencermos Porque sem essa união A gente não chega A lugar nenhum A sociedade passa Um momento difícil Sabemos As famílias todas Passando por Essa crise Mas a rádio Do lado de cá Cumpre com o seu papel Porque aqui A gente busca fazer Muito com pouco Isso Com certeza Então valorizamos Cada real Que entra do Mantenhador aqui dentro A gente faz Aqui tudo Para que possa Às vezes a gente até demora Um pouco mais Do que o normal Mas a intenção É sempre melhor Não saímos gastando Dinheiro aqui não Cristiano Eu queria dar uma Reforçada em relação Ao envio de boleto Estamos implantando Um novo sistema Aqui nosso Na qual Vamos poder Emitir boleto Para todos que tem E-mail cadastrado No nosso sistema Então você que tem E-mail Entre em contato Conosco Para atualizar No seu cadastro Para em breve Você está começando A receber o boleto Pelos correios E pelo e-mail Isso é muito bom Eu quero aqui aproveitar Que eu recebi Um zap Do Dinho De Deodoro Querido amigo Que me lembrou De uma coisa importante Diz ele Boa tarde Cristiano Estou te ouvindo Lembre o pessoal Por favor Que às 15 horas Tem o programa Somos Todos Iguais Em favor da ação Cristiano Vicente Moretti Um bom programa Abraço Obrigado Dinho Lógico Somos Todos Iguais É um programa Que mora no nosso coração Nós todos aqui Que apoiamos A Vicente Moretti Eu posso Por favor Eu queria mandar um abraço Para o nosso Alfredo Que está nos ouvindo Nosso comandante De Portugal É de Portugal O seu Antônio também O seu Antônio Isso aí Toda a família Do seu Alfredo Estava em Portugal Ele é um grande Amigo da Rádio de Janeiro Ele tem nos apoiado muito E ele sabe O que a gente está se referindo Porque a rádio Passou um momento Muito difícil E o seu Alfredo Sempre foi uma pessoa Que esteve de apoio A Dona Marlin Cobacabana A Dona Enestina A Dona Enestina A Dona Aquela que nós Lá do Flamengo A Dona Deise A Dona Deise E a Dona Deise A Dona Deise Alô Dona Deise Não deixe de cadastrar O seu CPF Nosso cadastro Para que a gente possa Continuar recebendo O seu boleto Tá bom irmão? É isso Meus irmãos Daqui a pouquinho Na sequência Tem o programa Evangelizarte Com a Kate Portela E na sequência O Valdenir Cruz Com Ouvindo Você É você Não sou eu não Ouvindo Você Isso Valdenir Cruz Uma da tarde E depois a nossa querida Cláudia Dutra Diretora da rádio Com o Movimento Espírita Em Foco O que está em foco No Movimento Espírita A Cláudia vai trazer As duas da tarde Para você Fique ligado Na nossa Na nossa Programação Quero mandar ainda Um abraço A Mariana Viviani Que entrou aqui Pelo Facebook A Marilene Melciadis O pessoal fala assim Cristiano Quando você lê Você não bota vírgula Eu falei assim Poxa É muita coisa Ao mesmo tempo Para fazer Falar Ler Interagir E o programa Chegou ao final Mas mesmo assim Eu vou melhorar Prometo a vocês Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Clube da Fraternidade Com um programa Dirigido aos ouvintes E cooperadores Da Rádio Rio de Janeiro Música 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 Amém.